Mas olha só, irmão, falando aí sobre... O que a gente estava falando? A gente estava falando da grana, né? Primeiro a gente falou de Israel, aí depois a gente falou da eleição americana. No início da conversa, você tinha perguntado por que os caras tinham atacado os Estados Unidos. Estava discutindo que para todos os inimigos dos Estados Unidos são vantagem atacar eles quando ele está mais vulnerável e não quando ele está mais forte, não é isso ou não? E que a tendência é que os Estados Unidos... Eu mencionei o Peter Zayhan, que tem vários livros falando de desglobalização. Isso não é uma tendência de agora. Isso é uma tendência de décadas e que vai continuar por muitas outras décadas. Os Estados Unidos tendem, especialmente se Trump ganha a eleição, se retirar do palco internacional, desglobalizar, reduzir sua presença militar. Se o interesse militar dos Estados Unidos acabou, porra. Os Estados Unidos não dependem de energia de outros países. Eles são independentes. Isso porque eles nem voltaram a investir como eles poderiam nas usinas nucleares, que agora é a fascinação do Bill Gates, essas pequenas usinas nucleares. Rapaz, os Estados Unidos não precisam do resto do mundo. Os Estados Unidos precisam dos seus principais parceiros comerciais, que é a NAFTA, que são seus dois vizinhos, que é para garantir a fronteira terrestre, que é México e Canadá. Que em relação ao resto da América Latina, México está maravilhosamente muito bem, obrigado, não é isso? Graças à NAFTA. E a possibilidade da Rússia ter feito, entrado na Ucrânia, com o consentimento do próprio Zelensky, e isso aí faz parte de um plano... Rapaz, eu não sei se é verdade, mas o Putin disse que fez um acordo para sair, ficar só com as... Eu acredito que, inclusive, é capaz de ser verdade. O Putin disse que fez um acordo, teve o acordo dele sair de lá, e o Zelensky não obedeceu. Inclusive, foi o primeiro-ministro lá, o cara da Inglaterra, que fez a cabeça dele para não aceitar o acordo. Houve conversação de paz, e a Rússia se retirou dessas conversações de paz, não é isso? Não aconteceu isso no início do conflito? Eles estavam em Bursa, eles estavam a 30 quilômetros da capital, não é isso? Houve acordo de paz, e a Rússia se retirou, estava fazendo movimento de pinça, inclusive, em volta de Kiev, não é isso? Porque Kiev fica na beira do rio, tem o rio dos dois lados, não é isso? Estava fazendo movimento de pinça, chegou em Bursa, que era a 30 quilômetros da capital, se não me engano, fizeram um acordo e os caras se retiraram. Não sei. Eu não sei se isso é verdade. Mas a maioria... Eles tiveram várias oportunidades de fazer a guerra deixar de existir, fazendo um acordo e não fez, né? Por quê? A guerra está fazendo entrar mais dinheiro no país? Tá. Pois é, ele, com a guerra, consegue eliminar os opositores dele? Ele precisou fazer eleição esse ano para se manter no poder? Se tiver eleição ano que vem, agora que todos os opositores dele foram eliminados, ele vai se reeleger ou não vai? Ou reeleger o que ele quiser? Até a mulher dele. Até porque foi feito... Foi feita toda a propaganda do herói, né? Pois é. Não, e na Rússia, a guerra não serviu para eliminar dissidentes para pessoas que sejam contra a Putin? E eliminou todo mundo. Porque qualquer um que detesta agora é traidor, não é isso? Pois é. Para os dois está sendo maravilhoso a guerra. Por eles, eles empurram aí o tempo que for. O problema é que os financiadores da Ucrânia já estão andando para trás, né? O pessoal dos Estados Unidos mesmo está se amarrando até as horas para autorizar mais um pacote, né? Então, aí quando o dinheiro acabar, a Ucrânia aceita o acordo. Ou se ficar... Se amarrar muito, né? Dependendo de quanto o outro lado investir também, né? Os Estados Unidos também... A mídia ocidental também dizia que os Estados Unidos estavam andando no Afeganistão há 20 anos, né? Como é que chama? Que o Talibã foi eliminado, que só existiam focos, né? Que acabou, que eles estavam na caverna, que eram meia dúzia, né? O que aconteceu lá, né? Tá, então, essa questão do mundo multipolar, a Rússia assume o papel dela já já, em breve. É, a Rússia, o mundo multipolar é uma fantasia, é um discurso que o Putin tenta vender o peixe dele. A gente está muito longe do mundo multipolar, a gente está no mundo unipolar. Hoje, quem garante o comércio internacional em todos os mares é os Estados Unidos. Quem acabou com os piratas na Somália, quem garante que vai sair um navio daqui e chegar na China e não vai ser atacado no caminho é os Estados Unidos. A questão é que os Estados Unidos vão gradativamente se retirar do palco internacional, porque não é mais do interesse deles, ficar garantindo o comércio de outras pessoas, ficar gastando dinheiro para manter a segurança do resto da humanidade. Agora, foi o que a gente falou, não existe vácuo de poder. Toda vez que alguém, se você não estiver comendo, alguém está, não é isso? Não tem uma conversa dessa? É isso. Toda vez que uma potência se retira, outras potências vão querer ocupar o espaço. Tem, até na história, né? É Tucide de Strap, que chama na história o ciclo das grandes potências. Tem muitas pessoas, inclusive, que acham que a próxima potência desse século seria a China. Eu duvido altamente. Inclusive, vou fazer outra previsão aqui que se encaixa com as previsões lá do Peter Zé Han. Eu acredito que a China nunca mais vai crescer dois dígitos. Nunca mais vai crescer dois dígitos. A China nunca mais vai crescer significativamente. Exatamente como aconteceu no Japão. Nominalmente, hoje, o Japão não tem o PIB que tinha em 95. 95. Tem quantos anos em 95? 30. Pois é. Por motivo de fecundidade. Porque o país começou a envelhecer absurdamente e tal. A fecundidade da China é menor do que a do Japão. E eles vão começar a envelhecer agora. Isso. Eu acho que dentro de... Eles vão passar agora. Eles tiveram um boom graças à política do filho único e a um número muito grande de pessoas entrando no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Porque criança custa dinheiro e não produz. E velho custa dinheiro e não produz. Os caras jovens, eles tiveram um boom de 20, 30 anos que o pessoal chama de dividendo demográfico. Que é o bônus demográfico. Quando você tem um montão de gente em idade produtiva e pouca criança e velho. Agora eles vão ter um montão de velho e pouca criança, não é isso? Agora como é que eles vão resolver isso? Eu não sei. Será que eles vão começar a fazer igual a Coreia do Norte e designar casamento ou designar reprodução e tal? Não sei. Então, mas eles se prepararam, né? Economicamente, eles são potência e militarmente evoluiu também. Eles se prepararam fazendo um monte de estrada que ninguém encusou. Sistema de trem-bala que só dá prejuízo, não é isso? Fazendo um monte de obra que fazia inflar o PIB, né? Que até eles admitem que números econômicos é tudo mentira. O outro lá, o Jorge Soros, diz que eles têm 300 milhões de pessoas a menos que é tudo mentira, né? Que nenhum cara não sabe direito a população do país, né? Que é tudo mentira, né? Você não viu as cidades fantasmas lá? Tem dezenas, eu não vou dizer número, que existem várias estimativas. Mas tem estimativa acima de 50 milhões de imóveis vazios e virando podre, né? Isso não é dinheiro? Riqueza não foi usada para construir esse negócio que está virando pó? Pois é. Quem é que vai morar nessas casas? Se a população vai começar a cair agora, inclusive a população dele já foi superada pela Índia, né? Sim. E o problema lá não é apenas a queda de fecundidade, é o número absurdo maior de homens, né? Como o cara só podia ter um filho, houve uma política de aborto seletivo absurda, como tem na Índia também, né? Que se paga o dote a menina. E aí tem uma quantidade absurda de dezenas de milhões de homens a mais. Aí na hora que você vai ver dezenas de milhões na população, na idade mesmo que interessa, é tipo 100 milhões de homens a mais em idade reprodutiva. É inferno, né? Você queria morar num lugar desse? Não. É terrível, né? Deve ser. E Bolsonaro queria abrir as pernas pra esses caras entrarem aqui sem vista, imagine. E havia os chineses tudo lá pra lançar mulher, hein? É. Traidor da pátria, né? Hein? Com dinheiro, né? No primeiro discurso de Bolsonaro na ONU, o cara querendo dizer que ele pretendia abrir as pernas pra entrar chinês sem vista. Eu digo, rapaz, isso vai terminar mal. Esse cara não sabe quantos homens tem a mais do que mulher lá, né? Hein? E aqui tem brasileira, né? Rapaz, hein? Nem ia dar merda um negócio desse, não? Hein? Você acha que o chinês ia voltar pra lá? Hein? É, agora. Fariam bem pro Brasil ou não? Você ia querer? Que tivesse um monte de cara aí? A minha eu cuido, né? Agora, quem não cuidar era tu, você fodeu, né? Pois é. Ou não, né? Os maiores erros da história da humanidade foram de excesso de confiança, né? Por isso que eu falei o ou não no final. A maioria, inclusive, das pessoas que nasceram foi excesso de confiança. Por isso que eu... Não, dá nada, não sei o quê. Tá fértil, não. Depois tomar remédio, não sei o quê. Os maiores erros da história da humanidade de excesso de confiança. Não, não dá nada. Minha casa não tem isso. Não, não? É. Eu me garanto. Inclusive... Vai nas coxas que dá, né? Inclusive, pegar esse gancho aí, eu fiquei com a sensação no último podcast que quem mandava na tua casa não era você. Era a patroa. Era a mulher. Sim. E aí eu perguntei, né? Eu fiz essa pergunta. Pedi desculpa antes, eu tava sendo indiscreto, né? Mas eu falei, quem manda lá? E ela respondeu que quem manda é você, que é um prazer obedecer um homem tão inteligente. E é fácil, né? Que é fácil obedecer. Que é fácil. É fácil ter um homem tão inteligente. A situação. E é verdade. Eu perguntei se eu podia falar ao vivo, ela me autorizou, mas falou, eu não respondo ao vivo, eu já respondi agora. Então eu tô reproduzindo. É isso. A questão da escola da menina é que eu fiz um contrato. Eu fiz um contrato, inclusive, com a dona da escola da menina que era amiga de infância, colega de minha mãe que morreu. Tipo assim, porra, não tinha como descumprir um contrato que eu tinha feito, não é isso? Não era, não tinha condição. Não tinha condição. Eu honro um contrato, né? É a questão do parábolo dos trabalhadores das vinhas, né? É isso. Você já imaginou se toda vez que o síndico do seu prédio fizer uma coisa que você não concorda, você nunca vai conseguir morar em condomínio nenhum, não é isso? É. Hein? Sim. Ou o que você tem que fazer? Você vai brigar. Tem que botar na balança. Ou você vai vender um apartamento e sair. Tem como impedir que o cara faça coisas que você não concorda? A maioria concordando? A única coisa que você pode... Tem dois direitos. Em qualquer sociedade do mundo, uma sociedade comercial, uma sociedade política ou uma família, tem dois direitos que são inversamente proporcionais. Participação ou retirada. Não é isso? Ou você manda ou você pode ir embora. O governo tirou dos homens o direito de mandar na mulher. Essa lei satânica tirou dos homens o direito de mandar nos filhos. Sobrou qual o direito para o homem? Ou de se retirar, não é isso? A mulher vem aqui te dando um pau, gritando, você vai dar testa nela ou vai embora? A única alternativa que eu comentei hoje em dia é repudiar. É ir embora, não é isso? Ou ser preso. É o melhor negócio. É o melhor negócio ir embora. Pois é. Aí o camarada falou que tomou porrada e que a mulher bateu nele, arranhou tudo ele, chegou na delegacia e o cara falou meu filho, vai embora que eu não posso te atender. Rapaz, eu já peguei caso da mulher jogar gasolina na cabeça do cara e ficar ameaçando o cara com fósforo e a galera... Rapaz, o cara chegar e contar isso na delegacia e não tem medidas de segurança. Não tem medidas de segurança a favor do cara? Não tem mesmo. Pois é. Tem um cara que trabalhava com... Tem um cara... Você vê que homem é... Homem também é muito corajoso. Tinha um cara lá em Valença, um auxiliar de necrópsia, que a mulher já tinha metido a faca nele e já tinha pegado um... Acho que uma pedra, um capacete, quebrou a clavícula do cara ali dormindo. Você dormiria com a mulher que meteu a faca em você? Porra. Ser mulher é viver do modo fácil. Suzane Ristoff e não está casada com o médico? Está ou não está? A outra lá, Lizzie Matsunaga, está casada, bem casada ou não está? Hein? Porra, a outra, Saro Inter, que fez não sei quantos mil abortos, foi proche de tanta mendiga e tudo mais. Não arranjou um americano para casar, um white knight aí? Mas isso é por quê? É viver no fácil, meu irmão. Se você nasceu com pênis e tal, você vai viver no difícil. Tanto é que o cara que vira mulher ganha a mulher em tudo, não é isso? Os caras que viram a mulher não estão ganhando em tudo nos pontos todos aí ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Isso é porque o homem tem uma qualidade maior de aceitável. E geralmente são os homens merda. Se o cara fosse homem macho mesmo, ele não virava mulher, não é isso ou não? Se o cara fosse homem top, ele não precisava virar mulher, não é isso? Acredito que sim. Sim. Ou não, ou ele... Vinerou o jogo e quer começar outro jogo, né? É, vamos mudar o assunto.